Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos estar testando o Soccer Manager 2022. Sim, exatamente, deixe-me pensar. Ah, mas como você conseguiu o SM22? Nem tá na hora ainda, você não faz parte disso. Como você conseguiu? Você conhece alguém e tal? Bom, claramente só pela minha idade vocês podem perceber que nem tem como eu fazer parte deles, né? Mas então é porque eles tem um grupo lá no Discord, e daí galera, eu fui dar uma olhada lá pra ver as novidades e tudo mais. E daí tem o link de testadores, tá ligado? E eu não lembro quantas vagas tem, mas são bastantes, são bastantes. Se você estiver vendo esse vídeo aqui, você teve uma vaga garantida praticamente, tá ligado? Então eu tô ajudando vocês aqui também, se você quiser testar o jogo aí. E o jogo vai ser oficialmente lançado na Play Store. No dia 1 de Outubro, no dia 1 de Outubro, aliás. Então, vai demorar um pouquinho, mas já vai chegar na hora, né? Porque vocês sabem que passa mais rápido do que a gente pensa. Então, eu vou conseguir fazer um Paranauê lá. E daí eu... se vocês quiserem um vídeo explicando isso, eu faço, beleza? Daí, se vocês quiserem também, deixa o seu like aqui e comenta aqui pra eu ver o que vocês querem, ok? Então, eu vou estar dando uma olhada aqui, beleza? Como vocês podem ver, eu tenho nada a ver com a SM21. Zero a ver, né? Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, treino... Eu comecei um save no Manchester United só pra começar mesmo, né? Isso não é por nada... nada assim. Porque se fosse pra começar alguma carreira, eu começaria naquele PSG que tá amassando todo mundo. Por mais daquele tropeço lá na Champions League. Mas eu acho que... Enfim. Então, aqui, ó. As notícias e tudo mais, ó. Tem nada a ver com a SM21. É... Tá completamente diferente o gráfico. As coisas... Tá bem diferente. Vamos aqui, ó. Colocar... É... Atacante. Condição. Condição de novo, né? E... É isso aí. Ué, não coloquei atacante. Eita, já começou. Começou bem. É... Bom, eu não coloquei atacante sem querer. Eu não sei o que aconteceu. Mas, enfim. Então, vamos agora pra parte... Eita, esqueci de mostrar ali na hora. Ele já aparece pra fazer o upgrade. Não é assim, ó. Ó. Consulta de contrato de McTominay. Sente que quero um contrato mais longo. Ok. Daí, ó. Vocês podem ver como tá diferente, ó. Vou lhe oferecer um novo contrato. Eu vou conseguir essa oferta no contrato no final dessa temporada. Eu não vou oferecer um novo contrato nesse momento. Né? Em inglês ali. Ainda tá meio bugado, mas é porque ele nem tá na hora de ser lançado, né? Deu aqui, ó. Vou oferecer. Daí aqui, ó. Já tá diferente. Ó. Deu, vou vir aqui em contrato. E fazer o... O que tem que fazer, né? Deu, vem aqui. Oferecer um novo contrato. Não, apertei em comparar, burro. Vamos lá. Deu aqui, ó. McTominay, quero salário base. 136,500. Deu, vem aqui. Jogador rotativo. Jogador de equipe A ou não necessário. O que você achar. Deu, coloco aqui, né? 136,500. Deu aqui, ó. Contrato proposto. Eu não vou... Não vai ter nenhum corte nesse vídeo porque eu tô querendo mostrar tudo pra vocês, ó. Só isso aqui já... Já é... Ó, patrocinador. Vamos só dar uma olhada aqui, ó. É... Vamos oferecer aqui... Vamos vir e fechar aqui com o Special Effects. Que tem um... Uma receita maior aí. E é isso aí, ó. Vamos aumentar a zona do clube. Essa instalação levará quatro semanas. E, galera, se vocês quiserem aí série antes do lançamento mesmo de SM22, deixa aqui nos comentários pra eu ver, beleza? Porque eu tô bem feliz com o resultado recente do canal aí, ó. Cristiano, brabo, brabo. Já tá aqui no Manchester United. Tá atualizado pra caraca isso aqui, velho. Tá maluco. Caraca. E até o Messi, o... O... O Hinaldo, o Donnarumma, já tá... Todo mundo... O Hakimi, todo mundo lá no PSG. O time do Bayern de Munique tá completo com as contratações recentes aí do clube. Até o Riton aqui. Eu achei que ninguém sabia que ele foi pro Manchester United. Eu sei, porque eu fiquei, tipo... Quanto que um goleiro de 35 anos vai de um time médio da Inglaterra pra um dos maiores? Tá ligado? Mas, enfim, ó. Vamos mostrar a partida aqui pra vocês, ó. Tá lindo demais isso aqui, velho. Tá maluco. Cristiano, brabo. Oitenta... Noventa e cinco ali, se deixar. Contra o Queen's Park Rangers no Trafford. Eu vou selecionar aqui partida rápida pra vocês verem, ó. Eu... Não vou cortar a propaganda, dane-se. É... Então... Mano, tá maravilhoso isso aqui. É sério. Eu tô... Eu tô abismado com o gráfico, velho. Tá maluco. Vamos lá, então. Só que o Manager 2022... Eu... A única coisa que eu tenho uma crítica sobre esse jogo é a demora das partidas. Mas... Não é tudo isso também, não. Né? Então, tipo, ó... Isso aqui tá praticamente igual ao SM 2021. Até confunde um pouco, porque a gente tá na... A gente tá em setembro de 2020... 2021, né? E aí a gente já tá ficando coisa em 2022. Que não é a mesma coisa se fosse, por exemplo, o CSD, né? Clube Soccer Director. Que já teve... Já tá lançado o 22, tá ligado? Não é a mesma coisa. Eu até esqueci de colocar as táticas mesmo. Então... Eu vou... Eu não vou colocar, não. Que se dane. É... Ah, tem até ali, ó. Treinador adjunto. Adjunto, na verdade, né? Temos um defasamento em nosso flanco esquerdo. Talvez... É... Talvez... É... Bem da hora isso aqui mesmo, velho. Pô, tá maluco. Agora... Esse... Essa... Essa simulação aí tá bem parecida com o SM20, né? Mas, enfim, ó. Eu vou colocar as táticas. Desculpa, eu não consigo. Eu não consigo. Vou colocar o Cristiano finalizador, né? Não tem como, não. O Capitão Cavani. Caraca, maneiro. Vamos colocar aqui mais estreito. Vou colocar... Que eu acho que são os melhores, tá ligado? Eu acho que vale mais a pena pro Manchester United. E se vocês quiserem, galera, ver vídeo de táticas... Porque eu já... Eu tenho bastante ideia sobre isso. É fazer, tipo... Melhor tática do Paris Saint-Germain. Ah, melhor tática do Manchester City. Melhor tática do Milan. Essas coisas, galera. Eu penso essas coisas, entendeu? Estamos a perder a batalha do meio campo. Talvez seja necessário uma mudança na formação. Não, eu não tô conseguindo pegar a bola do meio de campo. Mais ou menos isso. O nosso meio campo está no troco. Tá ligado? Então, tá bem mais completo. A única coisa que eu tenha... Aquele negócio... Vai acabar o primeiro tempo aqui. É só sobre a demora das partidas mesmo. Mas isso aí não é tão, assim, né? Tipo... É 10 barra 10, tá ligado? Na verdade, é 9.9 barra 10. Só por causa disso aí. Porque eu, na verdade, já reclamava um pouco com os caras. Já mandava no e-mail deles sobre a... Sobre a demora das partidas, assim, em 21. E pioraram no 22. Mas é aquilo que eu falei. Não é algo... Eu tô falando aqui como se eu fosse o expert. Muita gente deve estar com raiva de mim agora. Porque eu tô me achando o brabo, né? Eu não tô, não. É só... Só opinião mesmo. Tomar o gol do Queens Park Rangers... Na trave, tá? Então, perder pro Queens Park Rangers no Old Trafford... Com todo respeito aí, o time... O Sancho já tá aqui, velho. Caraca. Tá completo demais isso aqui, já, velho. Eu não sei como é que tem os pacotes aí. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. É... Ó, vamos ver aqui. Normalmente, quando o goleiro vai cobrar o tiro de meta, vai entregar no pé do cara, né? Fora aí, velho. Caraca, velho. Ainda bem que isso aqui é só uma... É só... É uma... É só uma partidinha de nada no começo da temporada, né? Não, depois dessa até eu quero substituir o The Ré, mano. Pelo amor de Deus. Não. Eu vou substituir, tô usando... Cadê o Henderson? Aqui, ó. Substituir o The Ré, mano. Pronto. Acabou. Não tem mais problema. Que bizarro ver o goleiro saindo de repente. Mas, enfim, galera. Então, eu vou... Só terminar essa partida aqui. É... Defensivamente, estamos mesmo a ter dificuldade. Talvez precisamos mudar... Ah. Apesar da classificação, os médios... Tá. Mas, enfim. Olha só. A gente tá com a possibilidade maior. Mais quantidade de chutes. Mais tudo. Cadê o Cristiano entrando? Cadê o Cristiano entrando na partida? A responsabilidade vai 100% pra ele, né? Ó. Se for gol dele... Reste for... Tá tudo mais travadas, mas... Tá tranquilo. Cavani botou o Cristiano. Não, véi. Se faz... Se faz, ele ia me responder exatamente o que eu tinha comentado, né? Enfim. Então, já vai acabar aqui. E aquilo que eu já comentei. Se vocês quiserem série agora, antes do lançamento mesmo, dia semi-22, podem... Eu vou tentar dar um jeito de colocar na descrição. Não sei se dá. Mas... Caraca, perdemos o gol aqui. É... Então, mano. Se vocês quiserem que eu faça série assim, eu... Frank... Como que eu vou saber qual time vocês querem, né? Enfim, falem aí o time que vocês querem, que daí eu... Eu vejo qual que tem maior quantidade. Sei lá. E eu também, como eu lutei um pouco com seguidores no Instagram, não dá pra fazer não. O meu Instagram também vai estar aí na descrição, tá? Se você quiser dar uma passada lá, pode ir lá. Perdemos pro Queen's Park Rangers, mas... Isso não é... Não é problema, não. É... E as músicas também estão diferentes, né? O jogo tá bem legal, galera. Tá bem legal. Se eles colocarem a partida mais rápida, o jogo vai ficar... 100 barra 100. Já tô no level 6 aqui. Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então... Ah, também tem esse torneio de pré-temporada. Esqueci de comentar. Eu vou ingressar aqui nesse... Com Real Madrid, Juventus e Tottenham. Lá no... Lá na Espanha. Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. E falou!